Oh, tá e não vai não Agora que esse sol tá ficando Oh, tá e não vai não Oh, tá e não vai não Oh, tá e não vai não Agora que esse sol tá ficando Oh, tá e não vai não Oh, tá e não vai não Agora que esse sol tá ficando Foda-me, não vai não Agora que esse sol tá ficando Foda-me, não vai não Foda-me, não vai não Foda-me, não vai não Agora que esse sol tá ficando Pô, tá aqui, não vai não Pô, tá aqui, não vai não Pô, tá aqui, não vai não Agora que esse sol tá ficando Pô, tá aqui, não vai não Pô, tá aqui, não vai não Pô, tá aqui, não vai não Agora que esse sol tá ficando Corta e não vai não Corta e não vai não Corta e não vai não Agora que esse sol tá ficando Corta e não vai não Corta e não vai não Corta e não vai não Agora que esse sol tá ficando Oh, tá bem, não vai não Oh, tá bem, não vai não Oh, tá bem, não vai não Agora que esse sol tá ficando Oh, tá bem, não vai não Oh, tá bem, não vai não Oh, tá bem, não vai não Agora que esse sol tá ficando Oh, tá bem, não vai não Oh, tá bem, não vai não Oh, tá bem, não vai não Agora que esse sol tá ficando Oh, tá bem, não vai não Oh, tá bem, não vai não Oh, tá bem, não vai não Agora que esse sol tá ligando, ó Dalande, não vai não Tá langa, tá Marcha Agora que esse sol tá ligando, ó Dalande, não vai não Tá langa, tá frio, não vai não Tá langa, táふふua Tá langa, tá frio, não vai não Agora que esse sol tá ficando Otafim não vai não Otafim não vai não Otafim não vai não Agora que esse sol tá ficando Otafim não vai não Otafim não vai não Otafim não vai não Agora que esse sol tá ficando, ó da mim não vai não Ó da mim não vai não Agora que esse sol tá ficando, ó da mim não vai não Ó da mim não vai não Ótabi, não vai não Agora que esse sol to ficando Ótabi, não vai não Agora que esse sol to ficando Ótabi, não vai não Ótabi, não vai não E não vai não Agora que esse sol tá ficando E não vai não E não vai não